Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Então eu vou, como os negros, aproveitar Então eu vou, como os negros, aproveitar Hoje eu tô tudo de mim Hoje eu só quero curtir De lorrigo eu vou cair Amanhã não quero saber Vou ficar até dormir Noite é linda, eu quero você Chega perto, eu quero te ver Meu coração escolheu você E eu te dou, você também me dá 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 Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Eu vivo hoje, não sei amanhã Então eu vou, como os negros, aproveitar Então eu vou, como os negros, aproveitar Como os negros, quero, eu quero aproveitar Não sei da manhã, se é doze, quem sabe Então como os negros, eu vou pro clube Aproveitar a vida, porque é muito curta Mas sem exagero, com balcão do time Tomando vimas, barulho na minha mesa Estou de vacaciona e não quero tristeza Pra cima, pra cima, levanta um pouco Chora e vai, com calma, se não fico louco Com essas curvas no teu corpo Com esse sorriso maroto Com essa cara de santinha Acho que é o amor da minha vida Acho que é o amor da minha vida Da minha vida O amor da minha vida